Ah! Olha só! Tem um garoto aqui debaixo, Bebeu! Oh, meu Deus! Será que ele tá vivo ou será que ele tá naquele sono profundo? Eu não sei, tira ele daqui! Pera, pera, pera! Tá vindo alguém, tá vindo alguém, tá vindo alguém! Cuidado, cuidado! Ei, ajuda! Socorro! É só esse! Ai, ninguém me ajudou! Ei, seus bandos de vagabundo! Aqui é o Hulk Vermelho, rapaz! Eu vou acabar com todos vocês! Eu abordoado é que eu vou, não é? Já vai correr! Ah! Volta aqui! Entra, 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 entra! Eu vou pegar vocês e vocês esqueçam! Ai, meu Deus do céu! Não, 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 não! Volta aqui! Não! Por que você acabou com aquele garoto? Porque eu quis! Não! Ele é do mal, galerinha! Ah! Voltem aqui, crianças! Eu vou sequestrar o aranha para extrair o veneno da aranha dele! E poder virar um super-herói aranha! Ai, 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 ai! Bebê Hulk! Bebê Hulk! Eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou descer do carro e você pega ele! Uhul! Yeah! Não, não, não! Voltem aqui! Toma, Bebê Aranha! Eu vou te sequestrar agora! Toma! Bebê Hulk! Toma! Eu deixei um antídoto lá no banco do fotonista! Toma! Você está sequestrado! Agora entra no meu carro que eu vou extrair o seu veneno, infeliz! Eu juro que eu vou te salvar! Ai, eu preciso meter o pé daqui para poder ajudar o meu bebê aranha e o meu amiguinho! Pera, pera, pera! Ele falou que tinha deixado alguma coisa aqui no carro! Deixa eu ver! Pera, pera! Aqui! O que é isso? É uma super-injeção! Pera! Eu vou enfiar em mim para ver o que acontece! Ah! Que sensação estranha! O que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou evoluir para poder ajudar ele? Eu acho que sim! Porque ele é muito gênio! Mas, caramba, eu me transformei no super-hook! Nossa! Só que a minha vozinha não mudou e eu continuo tendo uma vozinha de bebê! Mas não dá nada! Agora eu tenho esses músculos e eu acho que eu vou conseguir ajudar o meu amigo! Ah! Que barulho é esse? Ah! 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 Siga! Para Jesus! Jesus! Siga o mapa! O mapa? Para trás! Para trás? Para trás? Para trás! As árvores! Olha essa voz! Está falando comigo! Eu estou perdendo essa voz! Eu sou o macho! O macho de lambuqueira! Você gosta de burritos? Garoto! Eu gosto de vários burritos! Tu evoluíste que eu sei! É! Eu sou o macho! Uma grande confusão e eu e minha amiga a gente estava só andando de bola, sabe? E aí do nada o Hulk Vermelho apareceu e sequestrou o meu amigo! E ele deixou uma super vacina lá para mim e eu me transformei nesse Hulk! Eu já sei o que aconteceu, garoto! Eu sou a entidade que controla todas as coisas da vida! Eu consigo pegar minha barriga! Nossa, que legal! Essas são as machetes! Eu estou um pouco perdido! Eu não sei o que vai acontecer comigo agora! O que eu preciso fazer! Cala a boca, garoto! Como que eu vou ajudar o meu amigo? O que vai me levar a sério com essa vozinha de bebê? Olha só! Todo mundo! Porque normalmente maromba tem isso! As minhas... Deixa eu ver! Se esse burrão vai fazer alguma coisa! Não! Não faz isso comigo! Me respeita! Para isso, tu vai ter que ir acabar com o Duende Verde e o Homem das Garras! O Doutor Octopus! E se eu derrotar os vilões, eu vou me transformar em um Hulk Aranha? Isso mesmo! Agora vai diretamente para a cidade, garoto! E eu vou acabar com o Hulk Vermelho! Eu vou para a cidade! E agora eu preciso ir para a cidade e acabar com o próximo vilão para mim! Poder ajudar o meu amigo Aranha! Olha só! Aqui é a casa do meu primeiro vilão que eu preciso destruir! Acabaram com ele! Pera! Deixa eu chegar mais perto! Duende Verde! Eu não acredito! Esse é o pior dos piores dos vilões de todos! Ele se acha o melhor de todos! Pera! Eu não posso brincar nessa minha vida! Eu preciso tomar uma assim! Vou jogar aqui no chinelinho! No chinelinho! No chinelinho! Estou lançando! Bota! Bota o cabelo ali! Meu Deus! Olha só! Esse canicá de férias! Espera! Eu preciso fazer alguma coisa! Ah! Ah! Meu Deus! Ah! Não! Você é isso! E aí? Toma! Toma! Eu vou te pegar! Pagadão! Nunca! Eu vou derrotar você porque agora eu sou o Super Hulk! Com manhinha de bebê! Você pegou! Meus amigos! Nós já estávamos fazendo uma festa na piscina! Ai! Por que eu não estou conseguindo derrotar você? Não! Volta aqui! Eu preciso te derrotar para mim! Fala! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Eu vou derrotar aquele vilão! Aquele Hulk vermelho! Ele não pede por esperar! Espera aí! Eu preciso fazer alguma coisa aqui antes! Mas eu não entendo! Yeah! Agora eu preciso descobrir aonde que está o bebê aranha e o Hulk vermelho! Porque eu vou salvá-lo! Eita brilha! Olha só! Eu nunca pensei que ia dizer isso! Mas o meu sentido aranha está pitando! Eu acho que eles estão por perto! Eu preciso chegar assim! Bem na mara lá! Por que você deixa seu carro lá fora? Eu já estou ouvindo as vozes deles! Espera! Espera! Deixa eu chegar pertinho! Pertinho! Não muito também! Espera! Eu quero fazer xixi! Desliga esse som! Desliga esse som, garoto! Eu posso sair daqui! Tira esse som! Esse som não é bacana pra você! Eu vou deixar esse som agora! Desliga agora, bebê aranha! Eu estou mandando! Não! O bebê como a aranha como sempre está sucrimando! Isso mesmo! Deixa ele ver o cão! Você tem que me deixar sair daqui, Hulk! Você está preso! Está preso! Ué! Eu achei que você era o outro bebê aranha! Olha só! Agora você está sem seu traje! Eu estou sem meu traje desde o começo! Você não reparou! Eu estou a fim de ir embora, rapaz! Você foi embora! Pera aí! Volta aqui! Pera aí! Deixa eu me esconder! Quem está ali? Ah! Pera aí! Tem alguém ali! Tem Skype! Você conseguiu! Você conseguiu! Você virou Spider-Hulk! Você fez o King-Hulk vermelho! Eu vou acabar com a sua vida! Você nunca vai fazer mal pra ninguém! Vem aqui! Eu sou aranha! Não! Vamos acabar com ele! Toma! 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 É! Caramba! Eu consegui mesmo! Conseguiu! Ele é para por último! Você me sequestrou! Agora você merece isso! Eu também quero! Pera aí! Toma! Seu nojento! Isso é para você aprender! Eu nunca me chego! Eu vou fazer o que eu vou ganhar! Os aranhas! Família Aranha aqui! O Hulk virou meu tio agora! Eu também vou fazer xixi! Você viu? Eu estava mijado aqui! Ah! Isso é aliviante! Que jeito é da boca dele! É isso aí! Vamos embora! Vamos embora do The Hulk! O que tinha usado a cidade! Eu adorei ser o Hulk Aranha! Isso é incrível! Valeu! É galera! Fui! E não se esqueça de deixar o like! Hein? Oi! 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 Olha aí!